As histórias do Brás e da Moca em São Paulo se misturam com a da imigração no país. Pelos bairros, ainda existem marcas dessa presença, mas por causa da falta de conservação, está cada vez mais difícil vê-las. Na rua Barão de Parnaíba, ainda tem trilho do bonde. Aqui era a segunda parada da linha que ligava o centro à Moca. E tem muitas outras marcas da história de São Paulo. O sotaque belo é uma. No começo do século XIX, alguns viajantes que passavam aqui por São Paulo diziam que aqui em São Paulo se falava mais a língua de Dante do que a língua de Camões. Ou seja, se ouvia mais italiano por aqui, isso com certeza influenciou muito o sotaque paulistano. Italianos, portugueses, espanhóis, alemães, era por aqui que desembarcava a mão de obra europeia que vinha trabalhar na lavoura do café. Para receber esses imigrantes, o governo construiu em 1886 a hospedaria do Brás, onde hoje fica o Museu da Imigração. A necessidade de trazer uma mão de obra europeia e só europeia, italiana, alemã, austríaca, vai de encontro à necessidade de ter uma mão de obra muito extensiva na lavoura cafeeira, necessidade dessas pessoas, desses europeus, saírem da Europa, que estava passando por uma crise tremenda, e ao mesmo tempo o desejo dessa elite paulista, elite brasileira, de embranquecer a população. Mais uma das marcas dessa presença se apagou. Uma passarela de ferro, construída no final do século XIX pela São Paulo Railway, foi fechada para manutenção pela CPTM há mais de dois anos e nunca mais voltou. Só ficaram pedaços das escadas. A degradação está por todo lado. A passarela é tombada pelo Compresp, o órgão municipal de proteção do patrimônio, mas não há previsão de ser restaurada. Além do prejuízo histórico, a circulação de pedestres entre os bairros foi interrompida na região. A passarela era uma importante ligação entre os dois lados da rua, que é cortada pela linha do trem. Esta comerciante diz que perdeu muito movimento no restaurante. Deu uma boa caída também, que o pessoal da linha do trem, o pessoal do lado de lá, almoçava aqui com a gente. E isso também acabou atrapalhando, sim. Nesta mesma região ainda existem outras duas passarelas que foram instaladas na mesma época pela Companhia Inglesa de Trens para a circulação dos imigrantes. Essa ainda está aberta para os pedestres. Fica na rua do Bucolismo, no Brás. Mas a situação aqui não está muito diferente. A passarela está praticamente caindo aos pedaços. A ferrugem tomou conta por todo lado a grandes buracos. Há degraus soltos que se movem quando alguém pisa. Quem trabalha ou mora na região e usa a passagem com frequência tem medo. Perigoso, o pessoal fica meio cismado, sem falar em questão de higiene, né? Fezes para todo lado. E do outro lado também, assim, quebrado, assim. Espero que ela volte, porque é uma passarela muito bonita e que faz parte da história do bairro e da história da hospedaria de imigrantes também. Em nota, a CPTM informou que está desenvolvendo estudos para a restauração da passarela da rua do Bucolismo. Sobre a ponte metálica que fica ao lado do Museu do Imigrante, a CPTM disse que a passarela está aguardando o serviço de restauro e será implantada futuramente junto ao museu. Obrigado. Obrigado.